Olá, seja bem-vindo ao meu canal, sou Keila Leão, carinhosamente apelidada de professora do amor e eu sou uma mulher apaixonada por inteligência emocional. Sou psicanalista, terapeuta familiar e sua amiga. Eu gosto de gente, eu gosto de estar junto, eu gosto de aprender com as pessoas e eu gosto de compartilhar tudo o que eu aprendo. Então hoje eu quero falar um pouquinho com você, para que você aprenda a ter cuidado com problemas de família. Tá gente? Eu vou falar uma frase que eu achei nas redes sociais, que eu achei muito interessante. A frase diz o seguinte, não se mole em tempestades que não são suas. Entenda uma coisa, todos os problemas que nós somos capazes de criar, nós somos capazes de sair desse problema. Precisamos aprender a sair desses problemas, a encontrar a solução para esses problemas. E precisamos compreender que se a gente não cria a solução, a gente vai se deparar com esse problema sempre. Então, muito cuidado ao você estar resolvendo problemas direto de outras pessoas. Você pode ser acolhedor, você pode tentar ajudar, mas não tome para si a responsabilidade por aquilo que não foi você que provocou. Resguarde-se para suas próprias lutas. Entenda que suas lutas não são poucas, né? Quantas vezes eu ouço das pessoas, ah, ela não tem gratidão. Ah, ele não tem gratidão. Quantas vezes eu ajudei meu irmão? Quantas vezes eu ajudei meu tio? Quantas vezes eu ajudei fulano? E ele não tem gratidão, não tem consideração por mim. Ele precisa aprender a resolver seus próprios problemas. Quando você está sempre resolvendo o problema do outro, você está sempre sobrecarregando a sua vida. Colocando um peso absurdo sobre os seus ombros. Muito cuidado com isso, tá? Você pode acolher o outro, você pode ouvir o outro, você pode dar palavras de sabedoria, ideias de solução, mas ficar puxando a responsabilidade do outro, você tira do outro a capacidade de resolver seus próprios problemas. Então, muito cuidado com isso, tá? Deixe que o outro resolva seu próprio problema. Você pode acolher, você pode dar uma força, mas você não pode tirar a responsabilidade do outro, porque ele não aprende, ele não cresce, ele não evolui. Então, cuidado com problemas de família. Respeite o direito do outro, sim, feliz. Respeite o direito do outro de acabar com a vida dele, mas ele não pode acabar com a sua vida e a vida da sua família. Você pode apoiar, você pode estender uma mão, mas você não pode tirar a responsabilidade do outro. Se ligou na dica? Então, vem-te embora ser feliz comigo. Se inscreva aí no canal e um beijo. Até amanhã, minha gente.